É a nossa especialidade. Fique só um dia. Sempre quando eu fecho os olhos, me enxergo no paraíso, momentos depois eu me jogo de um abismo, sem vitimizo, não, sem ser sorriso, não. Tieto dose de dor e contemplo todo esse vício, a vida castiga e o tempo passa, dentro do tempo eu sobrevivo nessa minha casa, as folhas feitas em cima da hora, já fiz meus beats, vivo em clips e hoje eu vou embora. E eu não vou mais olhar pra trás, tudo que passou já é passado, hoje eu não te tenho aqui do lado, viva a minha vida e o legado, com a mente sai corpo fechado. Mano, tô aprendendo com meus erros e a cada instante, a dor ensina, eu não sou mais quem eu era antes, quem cê conhece muda toda hora, mano vai me fala agora, noite você também chora. Situações ruins fazem as pessoas frias e sendo assim eu prefiro minha própria companhia. É embaçado, tão difícil explicar, sente saudade de um momento que é impossível voltar, me diz, todo mundo acha isso tão normal, sentimentos rasos, tudo superficial, artificial. Desculpa, não é pra mim, eu não quero olhar pra trás ou deslumbrar um fim. Feliz, como das histórias que eu cresci ouvindo, como das mentiras que cê me contou, com os olhos tristes eu continuei sorrindo, então não me procura hoje, sei bem quem eu sou. E eu não vou mais olhar pra trás, tudo que passou já é passado, hoje eu não te tenho aqui do lado, viva a minha vida e o legado, com a mente sai corpo fechado. E eu não vou mais olhar pra trás, tudo que passou já é passado, hoje eu não te tenho aqui do lado, viva a minha vida e o legado, com a mente sai corpo fechado. Legenda Adriana Zanotto